Com Fábio Gentil, Caxias vai vencer! Esse agente da gente, ele é competente, Teódulo é certeza de uma boa gestão! E com Fábio vai fazer muito mais, Caxias vai crescer muito mais! É 11, sempre 11, Teódulo, Teódulo! Tá, 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 tá na boca do povo, eu tô com o Teódulo, é a força do novo! Tá, 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 tá na boca do povo, é 11, sempre 11, é amor pelo povo! Tá, 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 tá na boca do povo, eu tô com o Teódulo, é a força do novo! Tá, 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 tá na boca do povo, é 11, sempre 11, é amor pelo povo! Quem trabalha a gente já conhece, a gente vê a sua dedicação! Faz o bem, vai fazer muito mais, é Teódulo no coração! É 11, sempre 11, Teódulo, Aragão! Tá, 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 tá na boca do povo, eu tô com o Teódulo, é a força do novo! Tá, 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 tá na boca do povo, é 11, sempre 11, é amor pelo povo! Tá, 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 tá na boca do povo, eu tô com o Teódulo, é a força do novo! Tá, 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 tá na boca do povo, é 11, sempre 11, é amor pelo povo!